Buenas pessoas concurseiras e estudiosas, trago para vocês hoje um vídeo que eu vou chamar da matemática para lá de básica, pois é, vou resolver com vocês aqui algumas questões da banca Fundatec, que são aquela matemática, aquela matemática super básica, muito importante e que a banca costuma cobrar exercícios referentes, semelhantes ao que a banca tem cobrado bastante ultimamente, é a matemática para lá de básica, que tu tem que saber para resolver, por exemplo, questões de nível superior, que estão mais relacionadas ao nível do concurso, a tua formação, quando a gente fala assim, há uma questão é de uma prova nível superior, significa que o teu curso é um curso superior, e aí claro que a banca acaba cobrando um pouquinho mais, mas a banca costuma cobrar esse tipo de questão também em provas de nível superior, assim como ela cobre nível médio e nível fundamental, então é um vídeo coringa para qualquer nível, certo? São questões muito importantes para te gabaritar o teu próximo concurso, e é um vídeo, resolução de questões da banca Fundatec, beleza? Então são questões bastante importantes. Ainda, se tu não é inscrito aqui no canal, eu te convido a te inscrever, dá um break aqui, clica lá no inscrever, no sininho para se inscrever, e é claro né, deixa o teu curtir, o teu comentário, responde o desafio que o professor colocou aqui, certo? E para encerrar essa primeira parte, essa primeira fala aqui, o PDF das questões que o professor resolveu aqui, estarão lá no canal do Telegram, tá? Então tu pode entrar lá no canal do Telegram, baixar o PDF, resolver e depois assistir ou assistir a correção, dá para te ir resolvendo com o professor ao longo do vídeo, certo? Beleza minha gente? Então vamos lá, vamos para a resolução de questões para lá de básicas, questões de matemática para lá de básicas, certo? Beleza? Vamos lá? Então, dando seguimento a nossa aula, vamos a nossa primeira questão. Felipe comprou uma caixa com parafusos de tamanhos grandes e médios. Sabe-se que 3 quartos do total correspondem aos parafusos médios e equivalem a 72. Nessa situação, o número total, ó, qual o número total de parafusos que Felipe comprou? Muito bem, como é que a gente vai pensar? Como é que a gente vai resolver esse tipo de exercício? Acompanha comigo aqui o raciocínio, ó. Vamos chamar o número total de parafusos de x, ok? Então, x são os parafusos médios mais os parafusos grandes, ok? São esses os parafusos que o Felipe comprou. 3 quartos do total corresponde aos parafusos médios. Então, aqui, ó, x é igual a 3 quartos do total. Mas de que total? Desse total aqui, ó, de x. Então, 3 quartos de x. Para a matemática, a preposição de, ela indica, minha gente, multiplicação, tá? Quando tu fala de tanto, tanto de tanto, 2 terços de 10. Tá multiplicando 2 terços por 10. Então, 3 quartos do total, ou de... Quando tu fala do total, né? O do é o de mais o. Então, é igual, tem a preposição dele, ó. Certo? Então, do total, qual é o total? O x. Então, 3 quartos de x corresponde aos parafusos médios. Mas, e aí, os parafusos grandes, como é que eu faço para descobrir? Olha só, vamos pensar aqui, ó, que o total de parafusos, tá? Como o denominador é 4, o total de parafusos sejam 4 quartos, certo? Desses 4 quartos, que é o total, porque assim, ó, 4 quartos é igual a 1. 1 é a unidade, é o inteiro, tá bom? Então, 4 quartos é o total, é a fração que representa o total de parafusos. Desse total, 3 quartos é de médios. Então, eu vou subtrair desse total aqui, ó, 3 quartos, certo? Então, quando os denominadores são iguais, eu subtraio os numeradores. 4 menos 3, 1. E o denominador continua o mesmo. Então, 1 quarto do total, 1 quarto dos parafusos é de grandes. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 quarto vezes do total. Quem é o total mesmo? X. Então, 1 quarto vezes X. Lembrando que o 3 quartos está multiplicando o X. Porém, minha gente, o que acontece aqui, ó, a questão, ela nos dá um valor, ó, 3 quartos, ó, do total equivalem a 72. Então, ao invés de eu usar 3 quartos de X, eu vou usar 72, ó. Então, eu vou ficar com a seguinte equação, ó, X igual a 72 mais 1 quarto de X. E agora, professor, tenho aqui um denominador. O que que eu faço? Uma maneira concurseira de resolver, tá? Tu teria que fazer o MMC, certo? Então, a maneira concurseira de tu resolver é a seguinte, ó. Tu vai pegar esse denominador aqui, ó, e vai multiplicar ele por todos os numeradores dos outros termos. E vai eliminar ele. Então, vai ficar, ó, 4 vezes X, ó, 4 vezes X, 4X, tô multiplicando. Igual, tá? 4 vezes 72. Quanto é 4 vezes 72? 4 vezes 2? 8. 4 vezes 7, 28. Então, 288. Mais, ó, 1 quarto de X. Como eu multipliquei esse 4, esse denominador pelos outros termos, eu elimino ele daqui, certo? É como se eu fizesse o MMC dos denominadores. E aí, fica 1 vezes X, que é X. Tá, professor, mas eu não tô entendendo direito. O que que tu tá fazendo? Olha só. Vou fazer aqui no nosso rascunho, ó. É como se eu tivesse aqui a fração, a equação, ó, denominador 4, 4, certo? E aí, tu faz, ó, 4 dividido por 1. 4 vezes X, 4X. 4 dividido por 1, que é o denominador de 72. 4 vezes 72, 288. Mais, 4 dividido por 4, 1 vezes 1X, X, ó. Aí, eu cancelo os denominadores. É isso que a gente está fazendo. Quando multiplica o 4 pelos outros termos. Tu multiplica por ele, ó, como se tu fizesse o MMC. E depois, tu elimina os denominadores. Ok? E aí, ficou a equação. 4X igual a 288 mais X. E agora, professor, como é que eu resolvo isso? Lembra? Primeiro membro, só quem tem letra. Segundo membro, quem não tem letra. Então, esse X tem que sair daqui. Aí, eu vou somar. Se eu tenho mais X, eu vou somar. Menos X no segundo. Menos X no primeiro membro. Vai ficar, ó. 4X menos X. 3X. Igual. 288 mais nada. 288. X menos X. Zero. Ok? E aí, eu vou subir aqui em cima. Vai ficar 3X igual a 288. Se eu tenho 3 multiplicando o X, ó. Eu vou dividir os dois lados da equação por 3. Ok? E dessa forma, o que a gente faz, ó. 3 dividido por 3. 1 vezes X. X elimina o 3 do primeiro membro. 288 dividido por 3 vai dar 96. Portanto, o total, o número total de parafusos que Felipe comprou, ó. Esse aqui, ó. É o total de parafusos. É 96. Alternativa, E de Equador. Qual seria uma variação da questão? Perguntar, por exemplo, quantos são os parafusos grandes. Aí, tu faria 96 menos 72 e daria o total de parafusos grandes. Beleza, minha gente? Vamos para a próxima questão. A segunda questão do nosso vídeo, ó. Olha só o que ela nos traz. Considerando X a representação decimal da fração. 75. 75, 90 avos. Analise as afirmações embaixo. Abaixo. O número X é uma dízima periódica. Tem-se que 0,8 menor que X menor que 0,9. Ou seja, o que isso significa? Vamos analisar já. O número X é irracional. Olha só, minha gente. Vamos dar uma olhadinha nas nossas afirmações. Nas nossas informações. X é uma dízima periódica. Ou seja, vai ser um valor quebrado. Uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica, professor? Por exemplo, ó. 0,333 infinitamente 3. É uma dízima periódica. Está repetindo o período 3. Tem-se que X, tá? Tem-se que, ó. X está entre 0,8 e 0,9. Ou seja, o valor de 75 dividido por 90 é o número que está entre 0,8 e 0,9. Tá? Opa, 9 aqui. Ok? X é um número irracional. Bem, olha só. Toda dízima periódica é um número racional. Tá? Toda dízima periódica é um número racional. Se X for uma dízima periódica, a letra C já está errada. Porque ele não pode ser um número irracional. Se X for uma dízima não periódica, a número 2, a número 3 aqui, a afirmação 13, já está correta. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos trabalhar aqueles 75 e 90 avos. Olha só. Vou escrever aqui 75 e 90 avos. Tá, professor? O que você vai fazer? O que você sugere fazer? Eu, gente, gosto de simplificar as situações. Olha só. Eu posso... O que a questão está pedindo? Para te dividir 75 por 90. Tá? Contudo, entretanto, todavia, e outras... Negócios desses que falam entretanto, contudo, todavia, né? Eu não me lembro... Eu não me lembro o nome desse troço em português. 75 dividido... Ó, 75 termina em 5 e 90 termina em 90. Então, nós podemos simplificar por 5. Beleza? E aí vai dar... 75 dividido por 5... Quanto é? 15. 90 dividido por 5... 18. 18 e 15 são dois números que estão na tabuada do 3. Então, dá para dividir por 3, ó. E aí fica... 15 dividido por 3... 5. 18 dividido por 3... 6. Então, o que eu observo aqui? O que você observa aqui, ó? 75 e 90 avos é equivalente a 5 sextos. Certo? Eu, professor Iago, entendo que é muito mais fácil tu pegar o 5 e dividir por 6 do que o 75 por 90. E agora, José? O que é que tu faz, meu filho? Seguinte, ó... 5 é menor que 6. Então, tu acrescenta um 0 no resultado. Eu não dou resultado nada. Um 0 no dividendo e o 0 vírgula no resultado. E aí, começa o baile da divisão. 6 vezes quanto dá mais próximo e menor que 50? 6 vezes 8. 8 vezes 6, 48. 50 menos 48? 2. Ok? E agora? Não tenho que eu baixar. O que eu vou fazer? Vou acrescentar um 0 no resto. Como já acrescentei a vírgula, não preciso acrescentar mais nada. Vou continuar a divisão. Vai dar por 3. 3 vezes 6, 18. Sobra 2. Se eu continuar, vai dar 18. Vai dar por 3 de novo. Ou seja, nós temos um período aqui. 3, ó. Isso significa que vai dar 0,83 infinitamente 3. Aí, eu coloco a barrinha que está repetindo 3. Ok? O que nós temos aqui, ó? O que é o 0,8333 infinitamente 3? É uma dízima periódica, certo? É uma dízima periódica, porque repete um período 3. Portanto, a alternativa 1, ó. A afirmação 1, ó. O número x é uma dízima periódica. Ele está correto. Ok? A afirmação 2 diz que o resultado dessa divisão está entre 0,8 e 0,9. Olha só. Como o resultado deu 0,83 infinitamente, esse valor está entre 0,8 e 0,9. Portanto, a afirmação 2 está correta. E a afirmação 3, ela está errada. Lembra que o professor disse? Dízima periódica é um número racional. Portanto, não pode ser irracional. Certo? Portanto, qual é a alternativa correta? A alternativa C de Canadá. Apenas 1 e 2 estão corretas. Vejam, pessoal, que é uma matemática, como diz o título do vídeo, pra lá de básica. Tá? E é uma matemática que a banca cobra. E muitas vezes, alguns alunos não se ligam nesses pequenos detalhes e perdem questão. Ok? Tanto a primeira quanto a segunda questão desse vídeo são muito importantes e costumam cair com frequência nas provas da Banca Fundatec. Certo? Beleza, minha gente? Vamos para uma matemática pra lá de básica, na questão 3. Boa, né, as pessoas com curseiras. Então, olha só. Essas questões aqui que o professor está resolvendo, elas caem tanto em provas de matemática quanto de raciocínio lógico. Então, é um vídeo muito coringa, porque ele serve para questões, para provas envolvendo matemática e envolvendo raciocínio lógico. Tá? Então, cai tanto em raciocínio lógico quanto em matemática. Olha só essa questão aqui, ó. Para responder a questão, considera o gráfico abaixo. Então, nós temos aqui, ó, o número de veículos emplacados de 16 a 20 de março de 2020. Então, março foi 7.034, ou melhor, 20 de março, né? Depois, 19 de março, 7.764, 18 de março, 10.350, 17 de março, 10.321, 16 de março, 9.359. Com base nesse gráfico, podemos afirmar que foram emplacados em média quantos veículos. Ou seja, quando pede em média, pessoal, está pedindo média aritmética, tá? Certo? Quando pede em média, está pedindo média aritmética, certo? Então, vamos lá, ó. Média aritmética, como é que eu faço, como que eu calculo a média aritmética? Primeiramente, vou somar todos esses valores aqui, ó. Tá? Vou somar todos esses valores, ó. 7.034, mais 7.764, mais 10.350, mais 10.321, mais 9.359. E vou dividir, como é média aritmética, vou dividir pelo número de objetos somados. Então, foram 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir por 5. E agora, professor, agora eu faço a soma, ó. Somando tudo isso daqui, pessoal, vai dar, tá, 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 44.828, ok? Que eu vou dividir por 5. Aí, tu faz a divisão por 5. Olha só. Te liga no vezu aqui, ó. 4.482, não, 44.828, dividido por 5, certo? Então, aqui, ó. 4 não dá pra dividir por 5, vou pegar o 44. Vai dar por 8. 8 vezes 5, 40. Sobra 4. Baixo o 8. 5 vezes quanto dá mais próximo que 48? 5 vezes 9. 9 vezes 5, 45. Sobra 3. Baixamos o 2. E agora? 5 vezes quanto dá mais próximo de 32? 5 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Certo? Sobra 2. Baixamos o 8, ó. 8, 28. 5 vezes quanto dá mais próximo de 28? 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vai sobrar 3. Não tem mais quem baixar. O que que eu faço? Acrescento o 0 e a vírgula. 5 vezes quanto dá 30? 5 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Resto 0. Portanto, a divisão de 44.828 por 5 vai dar, ó. Qual vai ser a média? Vai ser 8.965,6. Tá, professor? Mas não tem esse resultado. Mas olha só. Tu vai olhar. Tu vai pensar aqui, ó. Fala em média. Ou seja, é algo muito próximo desse valor. A letra B, ó. 8.966 é o arredondamento, ó. Quando tu arredonda. Como depois da vírgula tenho 6, tu arredonda uma casa na unidade. Então, vai ficar 8.966, ó. Portanto, a letra B de Brasil é a alternativa correta. Certo, pessoal? Esta questão, gente, serve tanto para raciocínio lógico quanto para matemática. E é uma questão bastante frequente na Banca Fundatec. Média aritmética cai bastante. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então, olha só a próxima questão. Pedro ganhou 60 reais. Desse valor, ele gastou um terço comprando um brinquedo. Um terço comprando brinquedo. E um quarto comprando um caderno. O restante ele guardou. Qual o valor que Pedro guardou? Então, aqui, ó. Quanto que ele ganhou? Qual foi o total que ele ganhou? Ele ganhou 60 reais. 60 pila. Ok? Desse 60 pila, ele gastou um terço comprando o brinquedo. Então, o que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular para saber quanto que ele gastou com o brinquedo. Um terço de 60. Então, um terço de 60. D é multiplicação. Um terço vezes o 60. Mais, isso aqui é o que ele gastou com o brinquedo. Certo? Ó. Mais, o que ele gastou com o caderno. Ó. E aí, a gente vai saber o quanto ele guardou. Esse valor que vai dar aqui, ó. É o quanto ele... Não. O quanto ele gastou. Tá? A pergunta é quanto ele guardou. Então, do total, nós vamos subtrair o que ele gastou. Beleza, professor. E agora? Como é que eu faço esse cálculo? Olha só, pessoal. Se liga aqui no Bezu, ó. Um... Quando tu tem uma multiplicação de uma fração por um número inteiro, tá? Tu multiplica o numerador pelo número inteiro e depois divide pelo denominador. Ou então, como tu tem uma multiplicação aqui, ó. Tu pode simplificar. Antes de qualquer coisa. 60 dividido por 3, ó. Simplificado com 3 vai dar 20. Então, 1 terço do 60 é 20, ó. Eu cancelo o 60 com o 3. Sobra 20. Então, aqui vai dar 20. Que é o valor que ele gastou com o brinquedo. Mais, 1 quarto de 60. Ó, eu tenho essa multiplicação. Então, eu posso simplificar o 60 com 4, ó. 60 dividido por 4 vai dar 15. Então, vai ser 20 mais 15. Que é igual a 35. Então, quanto que Pedro gastou? Pedro gastou, ó. Pedro gastou 35 reais. E o que que a banca tá perguntando? A banca tá perguntando, minha gente. Quanto que ele guardou? Certo? Então, olha só. Se ele ganhou 60 reais e gastou 35, ó. Subtrai 60 de 35. 0 menos 5 não dá. Pede emprestado. Fica valendo 10 e aqui 5. 10 menos 5. 5. 5 menos 2. Ou melhor, 5 menos 3. 2. Portanto, ó. Quanto que ele guardou? 25 reais. Esse é o valor que ele guardou. Alternativa, D de Argentina. D de Argentina. D de Dinamarca. Gente, assim, ó. Esse tipo de questão, tu pode olhar e pensar assim. Ah, mas é muito fácil. Lógico que é. Eu, até pra mim, diria que lógico que é fácil. Para algumas pessoas. Para outras, tá? Não é. Então, e muita gente erra esse tipo de questão, tá? Por quê? Porque não se liga que um terço de 60, por exemplo, é 60 dividido por 3. E se fosse dois terços de 60, ó. Se fosse dois terços de vezes 60. Como é que eu faria isso daqui? Tu faria a simplificação, ó. 60 dividido por 3 dá 20. E aí tu ia multiplicar. Dois vezes 20? 40. Certo? Então, dois terços de 60 é 40. Sempre que a gente quer calcular a fração de um inteiro, eu multiplico essa fração pelo inteiro. Ok? Isso que a gente está fazendo. Beleza, pessoal? Certinho? Tranquilo agora a questão, né? Tem que se ligar que quando tu tá pedindo a fração de um inteiro, é multiplicar a fração pelo inteiro. Se pode fazer simplificação, tu faz. Se não, tu multiplica o numerador pelo inteiro. E o resultado tu divide pelo denominador. Beleza? Próxima questão. Então, vamos então à quinta questão do nosso vídeo. Lembrando, pessoal, se tu ainda não é inscrito no canal do professor, te inscreva. Dá essa de mão para o professor, te inscreva no canal. É muito importante para nós a tua inscrição. E ainda, o PDF das questões deste vídeo estarão lá no Telegram 24 horas, em até 24 horas depois da publicação do vídeo. Ok? Se não tá lá o vídeo, dá um toque para o professor, que o professor dá um jeito. Certo? Às vezes, a gente se passa e não coloca. Mas o professor vai fazer um esforço para colocar o PDF lá no canal do Telegram. Onde é que é? Como é que eu faço para eu me inscrever no canal do Telegram? Aqui embaixo, na legenda do vídeo, tá? Nos comentários, ali naquela parte da descrição, está o canal do Telegram. Certo? O link do canal do Telegram. Vamos lá, então, pessoal. Jones. Eu tive um amigo de infância, Jones. Jones tem 1.302 figurinhas. E dessas figurinhas, ele der... Se dessas figurinhas, ele der 2 sétimos para seu amigo Apolo, quantas figurinhas Jones ficará? Então, olha só. Temos aqui duas formas de fazer esse cálculo. Quais são estas fórmulas? Quais são estas formas? Vou fazer uma e indicar a outra para tu fazer. Tu pode fazer desta seguinte forma. Primeira forma. Tá? Ele vai dar 2 sétimos de 1.302. Então, tu vai calcular quanto é 2 sétimos de... Multiplicação, daí, né? 1.302. Lembra? Quando a gente fala 2 sétimos de 1.302, a preposição dela indica multiplicação, tá? Então, aqui, ó. 1.302, será que dá para dividir por 7? Vamos ter outra enteada, né? Ó. 1.302 dividido por 7. 1 não dá para dividir, vou pegar o 13. Vai dar 1. 1 vezes 7, 7. 13 menos 7 vai dar 6. Baixo o zero. Vai dar agora 7 vezes quanto dá mais próximo? Mais próximo de 60. Deu certo? 60? É isso, né? Aí, vai dar por 8. 8 vezes 7, 56. Vai sobrar 4. Baixamos o 2. Vai dar por 6. 6 vezes 7, 42. Resto, zero. Ok, minha gente? Então, quanto que é 1.302 dividido por 7? 168. Olha só. Vou fazer essa simplificação. 1.302 dividido por 7. 186. Ok, não é 168. 186. E agora eu faço, ó. 2 vezes 186. 2 vezes 186. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 7. 2 vezes 1, 2. 270. Não, 3, né? 372 aqui, ó. Certo? Ah, agora o professor comprou a fitinha malanda aquela, ó. Então, vai dar, ó. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 372. Ok? E aí? Como, quanto que ele vai ficar? Eu vou pegar 1.302. E vou fazer menos 372. 2 menos 2, 0. 0 menos 7 não dá peça emprestada, ó. Vai ficar 10. E aqui 2. 10 menos 7, 3. 12, né? Vai ficar 12, né? Menos 3, 9. 930. Alternativa E de Equador. Esta é a primeira forma de fazer esse cálculo. Uma maneira, ou melhor, uma maneira de fazer o cálculo. Qual é a outra maneira? A outra maneira é o seguinte, ó. Se ele der 2 sétimos, tu pensa aqui, ó. O total de figurinhas é 7 sétimos. Se ele der 2 sétimos, ó. Menos 2 sétimos. Quanto que ele vai ficar? 7 menos 2, 5. Sobre 7, ó. Quando os denominadores das frações são iguais, a gente pode operar os numeradores. 7 menos 2, 5. Então, Jones vai ficar com 5 sétimos. Tu poderias, então, fazer o seguinte, ó. Calcular quanto é 5. Essa é a segunda forma, ó. Quanto é 5 sétimos de multiplicação? 1.302. Isso, tu vai fazer, vai ficar de temas para tu fazer, tá? No final, tu vai ter que chegar aos mesmos 930, ó. Os mesmos 930 aqui, tá, pessoal? Então, fica de temas aí para te fazer esse cálculo aqui. A forma de resolver é outra. Aqui dá o cálculo direto. Sem precisar fazer a subtração. Ok? Vamos para a última questão do nosso vídeo. A última questão do nosso vídeo. Olha só na nossa aula de hoje. Se o estacionamento de um supermercado está com 3 oitavos de suas vagas ocupadas e ainda restam 85 vagas livres, quantas vagas há no total. E aí, pessoal, como é que tu vai elaborar a estratégia para resolver essa questão? Como que tu vai resolver essa questão? Deixa aqui nos comentários, tá? Deixa aqui no comentário. Ó, professora, a última questão a gente resolve assim. E ainda, vou te deixar de temas, vamos dizer assim. Ah, temas não. Temas é tão ruim falar, né? Vou te deixar aqui um desafio. Desafio. Isso. Vou te deixar de desafio resolver essa questão. E aonde vai estar a resolução dela para eu estudar, para eu verificar, para eu corrigir? A resolução dessa questão estará lá no canal do Telegram. Beleza? O link vai estar aqui, né? Na descrição aqui embaixo, tá? Então, resolva essa questão. Pode colocar aqui para o professor. Ah, professor, resolve assim, assim, assado. Beleza? É resolvido dessa forma. Ou então, resolve e olha lá no canal do Telegram como é que o professor vai fazer. Como é que tu fez diferente. Pode comentar aqui, ó, eu fiz diferente do canal. Eu fiz assim, tá? Vamos lá. Vai lá no canal do Telegram e dá uma olhada nessa resolução para ver como que o professor resolveu. Fica o desafio. Resolve e corrija lá no canal. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau.